É o DJ Holanda, rima de piranha, rima de piranha, rima de piranha Mais soma do homem, pô, DJ Jajá Mas esse é o DJ Jajá, ela tá lançando a nova moda De olhar pra ela, acelerou meu coração De olhar pra ela, acelerou meu coração Vou chocando na sua tcheca, chocando que nem Marbello Vou chocando, vou chocando, chocando que nem Marbello Fica na frente que a gente te pega, te come, te bota tranquilo o piranha Fica na frente que a gente te pega, te come, te bota tranquilo o piranha Fica na frente que a gente te pega, te bota tranquilo o piranha Perené, 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 canta aqui pra lançar Sacolha, perené, 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 canta aqui pra lançar Sacolha, cê leva pro lado e pro outro, faz o paciente pro lado de cá Perené, 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 canta aqui pra lançar Balançou, lá tem meu corpo, para trás dela dançadinha Balançou, lá tem meu corpo, para trás dela dançadinha Esse é o novo lançamento pro moleque da dancinha Balançou, lá tem meu corpo, para trás dela dançadinha É o DJ Holanda, vim aqui na de piranha Vim aqui na de piranha, vim aqui na de piranha Mais soma do Robin Paul, DJ Jajá Mas esse é o DJ Jajá, tá lançando a nova moda